A Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem uma pauta extensa de medidas provisórias para analisar. Há pouco, os deputados aprovaram o texto principal da medida provisória que reduz o número de ministérios. Direto do Congresso Nacional, a repórter Mariana Jungmann traz mais informações para a gente. Oi Mariana, boa noite. Oi Paulo, Catiúcia, boa noite. Pois é, esse texto básico que foi aprovado agora há pouco aqui no plenário da Câmara dos Deputados é o texto que saiu da Comissão Especial aqui do Congresso e que fez algumas alterações em relação à estrutura da esplanada que tinha sido prevista pelo governo. Aí, agora então, os deputados estão votando destaques para tentar modificar esse texto. Um desses destaques que está sendo votado nesse momento nominalmente é o que trata do COAF, aquele órgão responsável pelas investigações de crimes financeiros. Pela intenção do governo, ele deve ficar no Ministério da Justiça, mas o texto base prevê que ele retorne para a economia. E aí, agora então, há um destaque para tentar fazer com que ele volte mesmo a ficar no Ministério da Justiça. Bom, quando todas essas votações de destaques acabarem aqui na Câmara, a MP for definitivamente aprovada, ela vai ainda para o Senado e pode ser votada lá já amanhã pela manhã porque o presidente da Casa Davi Alcolumbre já convocou uma sessão extraordinária com essa intenção. Hoje, lá no Senado, inclusive, eles aprovaram a outra MP, aquela que trata do setor aéreo, que foi aprovada aqui na Câmara ontem à noite e que permite 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas brasileiras. E essa mesma medida provisória saiu aqui da Câmara também com a nova previsão de que aquela franquia de bagagem de 23 quilos gratuita seja retomada. Assim foi aprovado, então, o texto no Senado. É o texto que vai seguir para a sanção presidencial. Mas, para isso, para essa aprovação, o líder do governo, Fernando Bezerra, fez um acordo com os senadores de que o presidente Jair Bolsonaro vai editar um decreto estabelecendo que essas companhias aéreas têm que destinar 5% das suas rotas para a aviação regional. Bom, hoje também foi dia de discutir reforma da Previdência. O presidente da Câmara e o ministro da Economia participaram de um seminário sobre a importância da reforma. Veja mais na reportagem. O ministro da Economia listou três principais razões para a aprovação da nova Previdência. A primeira é a demográfica, ou seja, uma população que está envelhecendo rapidamente com o número de nascimentos em queda. O segundo motivo apontado pelo ministro é reduzir as desigualdades no pagamento do benefício, retirando privilégios de quem ganha mais e favorecendo os mais pobres. A terceira razão está no modelo de financiamento da Previdência atual, que onera o empregador e promove baixos salários e desemprego. Nós dobramos o custo em mão de obra. O trabalhador quer ganhar um salário mínimo, mil reais, custa dois mil para entrar em uma empresa. O trabalhador ganha pouco e custa muito. Segundo o ministro, a aprovação da nova Previdência vai garantir ao país de 10 a 20 anos de estabilidade fiscal. O ministro Paulo Guedes também defendeu o regime de capitalização, chamado por ele de poupança garantida. De acordo com o ministro, esse modelo leva recursos para o futuro ao induzir na população o hábito de poupar, aumenta a produtividade da mão de obra e tem a capacidade de gerar mais empregos, porque reduz os encargos trabalhistas. Entre os principais pontos da nova Previdência está a definição de uma idade mínima para aposentar, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com contribuição mínima de 20 anos. Quem trabalha no campo terá idade diferenciada de aposentadoria, de 60 anos para homens e mulheres, com 20 anos de contribuição mínima. Para o secretário especial da Previdência, a nova Previdência vai devolver ao Estado a capacidade de fazer investimentos. As pessoas sabem que a saúde pública está sucateada. As pessoas sabem que a curva de proficiência da educação não se move há mais de 14 anos. As pessoas sabem que os governos estaduais, municipais e o governo federal perderam a sua capacidade de manutenirem as suas infraestruturas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a nova Previdência como forma de construir um novo país. Ou a gente vai construir não apenas uma nova Previdência, mas um novo Estado. Nós vamos continuar vivendo com 40 milhões de brasileiros, entre aqueles que procuram emprego e os que já desistiram de procurar emprego no Brasil.